Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área? Estamos aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, com um apanhado aí das últimas notícias para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral para a gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Além de também mostrar para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo, então deixa o seu legalzinho aí, clica no gostei, dá essa força para a gente. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber as novidades, são três conteúdos por dia, todo santo dia, pelo menos, aqui no canal, manhã, tarde e noite, para você ficar com a programação completa sobre o Esquadrão e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da 1xbet e está perdendo tempo, é só clicar no link do comentário fixado e usar o código BBMP, código exclusivo promocional do Somais Bahia, para dobrar o seu primeiro depósito. Depois da utilização do código, você tem passe livre para chegar de conforto lá no site da 1xbet e fazer a sua aposta esportiva. As odds são muito altas, é só comparar com as outras casas de aposta, a confiabilidade nem se fala, é uma casa de aposta extremamente renomada, não só no Brasil, mas também no mundo, e a diversidade é coisa de maluco, meu amigo. Você fica perdido em certo momento, porque é muita coisa, não só de jogos, de futebol, de torneios e tudo mais, mas de esporte também. Então vai lá, clica no link do comentário fixado e aproveita, não esquece do código BBMP, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre mais uma renovação de contrato, só que essa para as divisões de base. A gente relatou aí recentemente a renovação de Daniel para o ano de 2023, na equipe principal, evidentemente, e quem renovou também com o Bahia, só que para o ano de 2022, foi o destaque do nosso time sub-20, o Gregory. Não Gregory com E, Gregory com Y, jogador que é meio atacante e vem saindo bem na equipe comandada por Eduardo Guadanucci. Ele já está na base do Bahia há um bom tempo. No último jogo, inclusive, contra o Atlético-Guinense, ele marcou dois gols no triunfo por 4x3 pelo Campeonato Brasileiro da Categoria e vem aparecendo aí como uma boa alternativa, que em breve deve pintar no time de transição ou até na equipe principal. Então, olho nele, renovou o contrato até o final de 2022. Tomara que continue representando muito bem a camisa do Esquadrão de Aço, tá? Outra informação, rapaziada, é sobre mudanças na comissão técnica da equipe sub-23, do time de transição. A Milton Mendes acabou se despedindo do Bahia. O Bahia, pelo menos até o momento, não postou nenhum tipo de notícia, de informação, trazendo à tona essa saída do profissional. Mas ele voltou para o Palmeiras, voltou agora para a equipe sub-17, acabou se despedindo. Para quem não lembra, Milton Mendes estava como auxiliar técnico fixo do time de transição. Tanto que desde a época de Claudio Prates ele já estava aí, chegou a ficar na beira do campo em uma situação ou outra. Claudio Prates saiu para o Al-Shabaab, ele continuou, inclusive, estava na beira do campo aí até Bruno Lopes poder ter a regularização, conseguiu visto e comandar a equipe ali também do banco de reservas e acabou saindo agora para o sub-17 do Palmeiras. Quem veio para o lugar dele? De acordo com a apuração do nosso parceiro Ulisses Gama, do Bahia Notícias, Vinícius Rovaris, que estava como auxiliar do time sub-20 do Vitória da Bahia, chega agora para o time de transição do Esquadrão. Ele também teve a passar em boa pela equipe da Ferroviária, treinou a equipe sub-15 e tudo mais, assim como Eduardo Guadanucci, que já está aí há algum tempo comandando o sub-20 do Bahia com algum destaque. Vinícius Rovaris também teve uma passagem por lá. Boa sorte para o profissional, tomara que faça um bom trabalho, agora integrado com o português Bruno Lopes, não exatamente no momento, porque no momento o Bruno Lopes está comandando a equipe principal, mas quando ele retornar para esse trabalho junto à equipe de transição, ambos estarão aí em conjunto. Inclusive o time de transição que ganhou ontem, venceu o Red Bull Bragantino na estreia do quadrangular por 2x1 fora de casa e agora enfrenta na próxima quinta-feira a equipe do Fortaleza, Rovaris já ali dando suporte e tudo mais na beira do campo como o auxiliar de Bruno Lopes. Beleza? Aproveitando o ensejo sobre o time de transição, o Bahia acertou uma nova contratação para essa categoria. O atacante Taylon, de 19 anos, proveniente das divisões de base do Grêmio, já não estava tendo tanto espaço assim no time de transição do Grêmio, mas pelo que eu pude apurar até entre alguns torcedores gremistas, é um jogador que apareceu como uma grande promessa aí na base, tendo algum destaque e com o treinador Thiago Gomes, ele perdeu um pouco do espaço na equipe de transição do Grêmio, que inclusive ontem deu 9x0 aí no time do Figueirense, vem se destacando bastante nesse brasileiro de aspirantes. Bom, Taylon vem aí para ser mais um reforço do nosso time de transição, alguns novos contratados inclusive já estão jogando, chegou e já jogou, como é o caso de quadrado, conseguiu já dar assistência, teve uma boa atuação entrando ali ao longo da partida e outros jogadores também. Taylon vem para poder reforçar essa equipe, ele atua pelo lado do campo, jogador de velocidade, ponta, que parte para dentro, tomara que se saia bem no time de transição, para, porventura, vir a ganhar oportunidade na equipe principal, isso está acontecendo de alguma forma, por mais que às vezes um pouco demorada, inclusive o Bruno Lopes levou aí, Ranieri, Pablo, Ronaldo, Mike, para esse jogo contra o Grêmio na equipe principal, já mostrando aí que o Transição talvez tenha mais oportunidades, tendo em vista que o da Bova também gosta de trabalhar bastante com as divisões de base, a gente falou muito disso ontem aqui no canal, na live que a gente fez com José Novares e Bruno Garcês, tá? Pessoal, agora vamos falar daquele quadro que a gente gosta de às vezes trazer à tona, de gols e participações de jogadores que passaram pelo Bahia e estão saindo bem no STU. E dessa vez um cara que saiu recentemente do Bahia, já teve meio que a reposição sendo feita aí com o Mugni, e está lá na Turquia agora, na equipe do Altaís Paul, que é o Tassiano. Tassigol, ele foi e já deixou a sua marca nesse jogo lá pelo Campeonato Turco, pelo Turcão, fez um gol ali, numa bola sobrada na área, e você confere aí agora como é que foi esse gol de Tassiano. Bom, é isso, boa sorte para a Tassiano aí na sua caminhada, né? Infelizmente não permaneceu. Poderia ser um cara útil, por mais que na época que saiu estivesse em uma espécie de declínio técnico, mas assim como toda a equipe, né? Porque depois que ele saiu naquele jogo contra o São Paulo, nossa, as coisas despencaram. Mas, enfim, sucesso aí para a Tassiano, campeão da Copa do Nordeste com o Esporte Clube Bahia. Para a gente fechar o nosso plantão de escola de hoje, uma informação também muito importante, rapaziada. De acordo com a apuração aí do portal Gol, o zagueiro Rodrigo Becão, revelado nas divisões de base do Bahia, prata da casa, que hoje veste a camisa da Udinese, chegou a jogar no CSKA Moscou também, lá na Europa, teria recebido uma proposta que, em reais já convertido aí, levando em consideração o valor atual, a cotação atual do euro, seria de cerca de 44 milhões de reais. É uma proposta do Torino para a Udinese. Aí, primeiro questionamento, pô Barbasso, mas, né, quando tem transação no mesmo país, assim, geralmente não tem aquela taxa de clube formador, né, aquela porcentagem que gine em torno de 5%. Pois bem, as coisas mudaram um pouco, né, essas leis acabaram sendo modificadas e a tendência é que o Bahia tenha direito a esse 5% como clube formador do atleta. Geralmente, essa quantia é dividida quando se tem outros clubes formadores, mas o Becão já estava aí no Bahia há um bom tempo, então essa fatia aí deve vir ou de maneira integral ou, em sua maioria, para o Bahia. Além disso, tem gente que não lembra, mas o Bahia tem ainda 15% dos direitos econômicos de Rodrigo Becão. Então, quando o Bahia fez a negociação para poder vender o atleta para a Udinese, manteve esses 15%, e esses 15% podem ser valiosos agora, porque, para a cotação atual, desses 44 milhões, os 15% representam cerca de 6,6 milhões. E aí, quando junta com essa tal, dessa taxa de clube formador, o Bahia pode faturar mais de 7 milhões de reais com essa negociação envolvendo o zagueiro Rodrigo Becão. Mas é bom frisar que ainda não tem nada definido, que não tem nada concreto, é uma proposta da equipe do Turino que pode avançar ou não, que pode aumentar ou não. O fato é que, se vier a acontecer, o Bahia, sim, vai faturar com essa negociação envolvendo o zagueiro revelado nas divisões de base do Esporte Clube Bahia. Beleza? Galera, é isso, tá? Este foi o Plantão do Colô de hoje. Espero que você tenha gostado, que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe. Deixa o like para fortalecer. Se inscreve. Se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? Eu sou o maior do Nordeste. Obrigado.